Fala aí galera, aqui em mais de um vídeo De como é o nome? Parque do Dinossauro É verdade Como é que sai daqui? Como é que sai daqui? Vai ficar no segundo que eu tô parque E aqui começa a bugar Começou de abogar Brana Agora eu ganhei É um dinossauro, ele tem um dinossauro E eu vou cuidar do dinossauro rex bem lá no cantinho Você comprou pra mim? Comprei Valeu, um ovo Agora eu tô sempre ganhando um ovo Ótimo Toda hora que eu ganho um, eu só ganho um Você vai, você sabe, evoluir o T-Rex Tem que me evoluir? Tem Clica no canal de aula dele que eu tô evoluindo Mas tem um Mas tem um item que eu posso querer O dois Eu só fui pegar o dinheiro É um então Então O meu que eu tenho que fazer É sair e voltar porque buga Sempre buga isso aqui Não Vou ter que dar um pausa no vídeo Ô gente Eu acho que o garoto aprendeu a lição agora Pra nunca mexer com os animais Esqueci desse problema Ok Tudo aqui é ok Eu tô rico Tá rico Tá rico não Né pessoal Que tem um dinossauro que você tem que tá aí no seu conto real Olha isso aqui Cadê? Upgrade Não Não é seu upgrade não É upgrade mesmo Upgrade Upgrade Isso é o que vai evoluir o T-Rex Dá pra dar massa Dá Não Não é louca Não é o que dá Só clicar Upgrade Só clicar em Upgrade Upgrade E ali Aumentou o barrinho Desse espelho Tá vendo Tá vendo Então se vai querer ficar Cling Cling Ai fica assim Um monte de dinheiro Não volta Cling Cling Ele ganha Ele dá mais dinheiro Cling Cling Eu tô rico Você não vai dar uma No T-Rex Não Mas ali Tá bonito Tá bonito Vou pegar até aqui Umas frutinhas Eu vou pegar umas frutinhas Pegar frutas É Ai Meus ódios Meus ódios Eu não quero usar óculos Tadinho A gente doeu muito Dá Vai pegar coco Que isso? Nunca vi essa É de coco Coco? Eu já vi lá no episódio Acabou de lançar Aqui pessoal É bom assistir É um pouquinho É um pouquinho do filme Turbo Que a gente tá assistindo É Acabou de lançar Tem aqui Umas Flores Joga guia Sabe Flores Joga guia E aí Umas Procura Doさん gente só para falar não tem como te perder do parque e se perder é só ir nesse aviãozinho e apertar no lugar de ir para o seu parque eu vou mostrar isso agora olha esse é um parece que alguns amigos que eu tenho esse olha aperta aqui olha olha se vocês apertarem aqui podem ir para qualquer pode ir para qualquer parte são os parques dos outros jogadores é mas se vocês apertarem onde eu falei podem ir para qualquer lugar e bonitos qualquer lugar não é qualquer parque é e nós temos agora vai ficar parecendo esse negócio é chato é enfeite enfeite e olha lá tem uma trilha não tem que tirar tem que tirar esse negócio eu quero seguir isso aqui você não vai tirar a trilha não não vou tirar é que aqui eu tive e eu gostei olha lá e aí você vai vender eu vou colocar sua mochila eu não acredito que ele vendeu olha deixa eu ver aqui falta um aqui falta mais um falta então coloca coisa aí aí tem um dois aqui tem um tá faltando um aí mesmo gente eu vou dar um pode porque eu assisti o filme tá aqui pessoal vou colocar vocês verem o filme e aí e aí aí Pronto, agora vai ter que voltar com o vídeo Tá fazendo nada Tá fazendo nada Não concorda No laboratório Ele escapou de um carro Ele jogou no laboratório que ele escapou Cozaram da piada Cozaram da piada Só pra falar, gente Eu não tenho estragão ainda Olha Eu tô em uma vila Que legal Ai, só compra coisas Mas é que é legal E casos, eu acho Mas é que é muito legal Então, fica aí um pouquinho Olha, tem mais um dia Mas eu tô rico Vai lá Eu tô rico Olha, nós vamos comprar barra Pra poder viajar Eu vou onde é que compra Aqui Fica Olha aí Essa loja aí Desses móveis aqui Tá vendo? A maioria é ovo Mas, mano Eu tô rico Eu gosto de dinossauro Os dinossauros Tamboraram muito dinheiro Que eu tô rindo E é daí que você encomenda os dinossauros É daí Ó, dinossauro Dinossauro Aqui, onde é que eu compro o barco? Peraí que eu vou dar uma olhadinha, pessoal Eita Onde é que eu compro o barco? Não tem lugar pra comprar barco? Tá zoando, né? Não tem lugar pra comprar barco, pessoal Então, vou dar aqui pra ele Pra ele continuar gravando Oi, gente Onde é que eu tô? Ih, tô rico Você deu dinheiro O dinheiro Você deu dinheiro Ui Vou botar a porta, né? Que teu vídeo vai acabar daqui a pouco Nada, tem que ir rápido E aí Boingi 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 Gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, eu tô tentando lançar um vídeo Que eu gravei Ele não pode terminar agora Gente, eu tô tentando Lançar um vídeo que eu gravei lá no celular Da minha mãe Debaixo da cama Debaixo do lençol Hum, eu lanço Só usando adaptação do papai Que daí eu lanço Tá Eu vou ficar rico Parararararararará Quando chegar em 14 você vai ter que terminar o vídeo Eu vou ficar rico Brilhonk e esse foi o vídeo gente espero que a gente tenha gostado falou